As coisas vulgãs que há na vida Há gente que fica na história, da história da gente E outras de quem nem o nome lembramos a ouvir São emoções que dão vida à saudade que traz Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste, não posso esquecer E aí